Brasil! Aê, aê, aê! A partir de agora a putaria vai começar Se ajudou os dois bravos, DJ L e DJ Duarte Então passa a respeitar Os cara tá chegando na putaria pra revolucionar Afemaria! Oi! Em Brasa Mulher! DJ L É o DJ Duarte, caralho! Mais uma, tá? É o DJ L, porra! Aê, DJ Duarte! Tá na hora de fuder, pirainha vem pra cá Eu sei que tu é safada, na treta tu vai tomar Pula, pula, quica, quica na piraca sem parar 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 Vem, serequinha vem Vem, pula, que é isso, mano Vem, cá fogando no bar Fazer um massetinho, vem, serequinha vem Vem, pula, que é isso, mano Vem, pula, quica na piraca sem parar DJ Duarte Mais uma, tá? Essa menina é problemática, só vive na loucura Não pode tomar uma bala que já perde sua postura E na piroca ela pula, 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 pula E na piroca ela pula, 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 pula Ela pula, 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 pule na piroca Ela pula, 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 pule na piroca Ela pula, 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 pula Brasil! Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho Cê tá foda hein meu É o DJ Duarte caralho É o DJ R, maestro dos fluxo caralho